Ei, aqui o homem é o Guaulhuang Que lindo! Amor! E aí, aqui o homem é o Guaulhuang Que lindo! Por que lindas! Por que lindas! Que lindo! Canta bunda! Que lindo! Que lindo! Estão ouvindo que o mar Isso diz que é que só me dizer que a vitória não vai ser mais uma mulher Beleza na mulher Beleza na mulher Beleza na mulher Vamos lá. 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 Vamos lá.